Olá, arteiros e arteiras! Cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje, trouxe para vocês essa linda bonequinha de fuchico, tá? Simbolizando aí o outubro rosa. Olha que lindeza! Que coisa mais graciosa, não é? Tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão fazer, com certeza, porque eu estou encantada com essa bonequinha, tá bom? Quero pedir, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber as novidades toda semana. A gente está sempre por aqui, trazendo coisas novas para vocês, tá bom? E já agradecer também a todo mundo que já está inscrito aí no nosso canal, nos apoiando, deixando comentários carinhosos. Muito obrigada a cada um de vocês e que Deus continue nos abençoando, tá certo? Lembrando, pessoal, que a nossa lista de materiais e o nosso Instagram ficam lá na descrição do vídeo, tá bom? E agora, vamos para o nosso passo a passo. Vamos precisar de um círculo, tá? De tecido. Eu estou usando aqui o Oxforma, você pode usar 100% algodão, a malha, enfim. Faz aí com o material que você tem em casa. E um CD, vamos reciclar um CD, tá? É aquele processo que já fizemos aqui em outros trabalhos. Vamos alinhavar todo o nosso círculo, ok? Dessa forma aqui, olha. Eu vou terminar aqui em off e volto com vocês para não ficar muito longo o vídeo. Então, pessoal, cobri o CD ficando assim, tá? Coloquei enchimento aqui também, fiz esse fuchico aqui que vai ser o corpo da nossa bonequinha, tá? Esse tecido é o 100% algodão, ok? E a cabeça eu fiz no algodão cru. Essas medidas vocês vão encontrar lá certinho na descrição do vídeo, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aqui. Porém, antes de colar a cabeça, vamos fazer essa golinha aqui, olha. Tá? Vou estar mostrando para vocês como fazer essa golinha do vestidinho, da roupinha dela aqui. Certo? Tô usando aqui um pedacinho de renda, tá? O tamanho vai estar lá para vocês, ok? Deixa eu só encontrar aqui o lado avesso aqui e confunde um pouquinho. Então, você vai vir aqui, ó. Com agulha, linha de costura normal. E vai franzir aqui por toda a rendinha. Ok? Vai ficar certinho a nossa golinha. Vamos fazer o arremate aqui. Ok? Se você preferir colocar aqui um fuchiquinho, tá? Também pode. Não deixa de fazer, tá? Faz com o que você tem aí. Certinho. Certinho. Então, é isso aqui, olha. Ok? Vamos colar essa parte aqui no CD e as demais aqui, certo? Antes, porém, de colar o corpinho, já ia esquecendo. Vamos estar aqui usando esse cordão de algodão. Já dei um nozinho aqui na ponta. Ele é o tamanho de 25 cm, tá? Vamos fazer outro nozinho aqui na outra ponta. Para fazer as pernas da nossa bonequinha. Olha aí. Você vai medir aqui, olha. Tá? Acertar. Ok? Vai colocar... Um pouquinho de cola bem aqui. Faz isso. Tira o excesso aí com cuidado para não se queimar. Ok? E vamos colar aqui, olha. Depois, fazer... Cruzar e dar um pinguinho de cola bem aqui. Certo? Então, pessoal. Esse coraçãozinho é o que ela vai estar segurando, tá? Como vocês podem ver. Em feltro. E eu usei a linha de pêssego ponto. Trouxe um adiantado aqui para vocês. E vou mostrar como faz aqui, ó. Cortei no feltro duplo. Venho com a linha de pêssego ponto em uma volta só. Entra aqui por baixo, olha. Assim. Prende esse nozinho aqui dentro. Agora, vem por aqui, ó. Fez uma argolinha. Certo? Aí, você vem aqui, olha. Viu? Já formou um pontinho. A mesma coisa aqui. Cuidado para que... Tome cuidado para que os pontos fiquem no mesmo tamanho, na mesma distância, tá? Olha aí. Mais uma vez. Mais uma vez. Certo? Olha. Você vai fazer isso por toda a volta. E aqui, a gente vai colocar o enchimento, tá bom? Então, é isso. Não tem muito o que fazer. Certo? Agora, esse pedacinho de cordão, vai ser as mãozinhas da boneca. A gente vai fazer isso aqui, olha. Vai dar um nó. Assim. Ver se tá aí do mesmo tamanho. Ela vai estar segurando o coraçãozinho, tá? A gente vem com o coraçãozinho aqui, ó. Centraliza. Ok? Aperta e segura. Pra colar bem direitinho. Ok? E é isso aqui, ó. A ideia, né? Ela tá segurando o coraçãozinho. Tá? Pessoal, com a caneta mágica. Já fiz a marcação aqui do rostinho da nossa bonequinha. Certo? E agora, com a caneta Micron preta 005. Vou cobrir aqui, olha. Aonde marcamos com a caneta mágica, tá? Então, pessoal. Com o auxílio aí de um cotonete. Eu fiz a maquiagemzinha aqui, ó. Coloquei um pouquinho de blush nas bochechas. Certo? E agora, vamos colar... Essa cabecinha no corpo. Pra em seguida, a gente fazer a colagem do lenço. Ok? Vem com a cola quente, bem quente. Centraliza. Aperta e segura. Não se importe com isso aqui, tá? Esse feinho aqui, o lenço vai cobrir. Ok? Para o lenço, eu estou usando um pedacinho de renda. O tamanho vai estar lá na descrição do vídeo pra vocês certinho, tá bom? E aí, nós vamos dobrar aqui... E passar cola quente, tá? Mais ou menos, o que você vai dobrar aqui... É a largura de uma fita de cetim número 1. Certo? Então, a gente vai vir agora... Só dando uma sujadinha com a cola quente. Tá? Você pode utilizar aqui a cola de silicone. Mas, pra ser mais rápido, eu estou preferindo... Preferir usar a cola quente, ok? Essa é a parte mais delicadinha do trabalho. Então, pessoal, vamos centralizar o nosso lenço aqui... Tá? Quando a gente definir aqui exatamente aonde quer que fique colado, levanta aqui, olha... Coloca um pinguinho de cola pra segurar o lenço. Tá? Pronto. E aí, vamos colar... Passar cola quente aqui em volta do rostinho e colar essa outra parte, ok? Prende aqui... Prende aqui... Prende aqui... Finalzinho aqui do rostinho... É um trabalhinho delicado... É um trabalhinho delicado... Demorado, mas o resultado fica lindo, tá certo? Vai valer muito a pena vocês fazerem... Certo? Agora, vamos fazer isso aqui... Passar pra parte de trás... Passa e cola aqui... Prende essa parte aqui do lenço... Tá? Veja que prendeu... Naquela parte feinha da cabeça... Agora, você vai dobrando... Arrumando o lencinho aqui atrás... E colando aos pouquinhos... Assim... Deu pra entender? Vamos lá... Essa ponta vem pra cá... Tá? Vai virando e colando... E vai... Finalizar... Aqui... Ficando assim, tá? Aqui vamos colar... Vamos colar todas as pontas do lenço... E colocar uma florzinha... De cedinho... Pra... É... Finalizar... Ok? Então, pessoal... Para os brinquinhos... Estou usando... Dois pontinhos de strass, tá? Eu destaquei da manta... Vou separar aqui... Tira essas pontinhas... Que vem aqui... Tá? E vou... Usar a cola... T6000, tá? Isso porque ela tem... Ela cola... Tudo, não é? E tem... A ponta bem fininha... O que facilita aqui na hora... De colar o brinquinho da bonequinha... Certo? Prontinho... Então, pessoal... Vamos fazer aqui a... Mostrar pra vocês como fazer a florzinha de feltro, tá? Pra ficar com esse movimento... Você vai vir aqui... Com a linha de pipa, com o nozinho na ponta... A gente vem aqui por baixo... Faz isso aqui... De três a quatro pontinhos... Já é o suficiente, tá? Certo? Feito isso... Você puxa... E aí, você vai deixar como quiser... Mais abertinha... Mais fechada... Tá? Arremata aqui embaixo... Aqui atrás... Vem com a meia pérola... Um pinguinho de cola aqui no centro da florzinha... Certo? Finalizado... Nosso trabalho de hoje... Nossa linda bonequinha outubro rosa... Ficando assim... Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado... Foi feita com muito carinho... Como tudo que a gente faz por aqui... Tá certo? Façam, tá bom? Dúvidas... Deixa lá nos comentários... Ok? Um grande abraço... Obrigada por assistir o vídeo até o final... Deus abençoe a todo mundo... E até o próximo vídeo...